Nas imagens do circuito de segurança, o relógio marcava 11h15 da manhã. Os dois suspeitos chegam no posto na avenida Guaicuruso, região sul da capital. Encostam a moto tranquilamente. O frentista chega e eles pedem para abastecer. O garupa chega a pagar, o funcionário volta a troco. Depois o bandido olha em volta, dá uma conferida na movimentação, saca a arma e anuncia o assalto. Pega o dinheiro, depois com a arma em punho, vai em direção a outro funcionário e exige mais grana. O valor roubado não foi divulgado. O marginal sobe na moto e antes dos dois deixarem o posto, ele aponta o revólver para uma outra pessoa, chega a dar um tiro e depois os dois fogem. Esta é a terceira vez que o estabelecimento é assaltado, somente neste ano.